O governo do estado anunciou por uma videoconferência a destinação de recursos para o plano de enfrentamento à estiagem no Rio Grande do Sul e também para minimizar os efeitos da seca que atingiu os agricultores gaúchos entre o ano passado e o início deste ano. O investimento será de mais de 55 milhões de reais para a perfuração de poços, construção de açudes e pagamento de horas máquinas para a realização das obras. Os recursos são resultado de um trabalho em conjunto do governo do estado com a bancada federal gaúcha, a Assembleia Legislativa e o governo federal. Todo mundo a favor, então é o governo do sul unido para diminuir os sacrifícios causados pela seca e nos prevenindo para as futuras secas que podem atingir o estado do governo do sul. Do valor total, 10 milhões são oriundos da Assembleia Legislativa e vão ser utilizados para 1.025 açudes que serão construídos pela Secretaria da Agricultura em 102 municípios. A partir deste montante também será realizada a perfuração de 55 poços. Também para os poços serão destinados quase 30 milhões da Fundação Nacional de Saúde, alcançados via emendas parlamentares da bancada gaúcha, além de 6 milhões do Ministério do Desenvolvimento Regional. Os 10 milhões do governo do estado servirão para a perfuração de outros 50 poços e para a contratação de horas máquinas. Resultado de tudo isso significa o seguinte, todos os municípios com decreto de emergência terão no mínimo um poço, 102 municípios terão 10 açudes cada município e outros 53 municípios receberão horas máquinas. O governo do trabalho coletivo, todos, a definição dos municípios seguiram critérios técnicos, ou da defesa civil, ou da imatéria, ou também do levantamento da situação financeira que cada município apresenta. O governador destacou que outras medidas vêm sendo tomadas para reduzir os prejuízos dos produtores nos últimos períodos de seca. Dentro das possibilidades do governo, nós tomamos ações como a prorrogação do prazo para o pagamento de financiamentos do FEAPER e do FUNTERRA, a ampliação do prazo do programa de sementes forrageiras, a perfuração de poços em diversas regiões, a criação da Câmara Temática de Irrigação, o aumento no subsídio do programa Troca-Troca, a safra 2019-2020, a anistia para o Safrinha, beneficiando 52 mil agricultores familiares, entre outras medidas. Então, estamos ao máximo buscando mitigar os efeitos e os prejuízos desta estiagem. Estamos juntos trabalhando para viabilizar meios de prevenção e de já antecipação de cuidados em relação a futuras estiagens. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto